E aí galera, vai, vai ser um piloto 2, Cozinha Rua EBR E hoje com o Mr. Popô, o rei da cozinha, velho Não, beleza, fala Popô, como é que vai aí? Massa do pastel Massa do pastel, confere Chocolate 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 Não, beleza Aí vi direto de Minas Doutor Deloete Ai, 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 puta Ai, que delícia Nude, sai da colher Mas aí, como é Rua EBR Ai, 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 ai Detalhe, a gente vai ensai Você já viu a novela Chocolate com Pimenta? Não, a... Então, o Nikhil é Não, não acredito Não acredito, velho Essa aqui é do mal É só uma gotinha Ai Ai, 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 ai Let's rock, Merkel's e errou é BRC, Juju Pantera, Juju Pantera Pastel Rue Eita, que lindo Oh, olha o fogo na caixa d'água, amigo Ixi, amor, o que é dessa aqui vai abrir, ó Vou comer o pastel doce com pimenta verde do Éder Cozinha Rue BR Cozinha Rue BR, Juju Pantera e Papai Panda Papai Panda no suco Que tá congelado, eu tô tentando congelar Nossa, o que você ia fazer? É poupa? É poupa? É fruta mesmo que eu bati e congelei Beleza, né? Rue do caramba ali, velho E Juju? Agora vai ter o de É, Juju Pantera, como é que estamos aí? Quente, né? Chocolate com doce de leite e pimenta Olha, my fucking love Já frita esse, essa mistureba aqui? Já? Essa mistureba? Esse é o Rue É isso daqui que eu tô falando, ó, você furou o pastel, vai no recheio Que eu furei, o recheio é duro, ele fura, a massa tá mole, você não tá vendo? Aí, ó, não sabe fazer pastel, cara Não, se bem que é Quem sabe fazer pastel é só asiático É o flango, não trouxe flango ainda Tá sentindo preconceito aqui, né? Esses dois aqui, ó Preconceito do caramba Não vou nem chafalhar muito Esse é o Rue, hein? Esse vai ser o Rue, hein? Esse aí tem que ser baixo Não tá descongelando, não Tá, mas... Tá esquentando o suco no micro-ondas pra descongelar Tá batendo, mano Tá batendo Eita, macarena, hein? Rue BR Piloto 2 Cozinha Rue BR, e aí, Popô? Qual é essa química aí? Breaking Bad Não é a química do mal Oh, God Suco de melancia congelado Ó Bate mais Bate mais? Foda, bate mais Bate mais Bate mais E esse chupadeira? Hum, gostoso Não, tá bom assim E olha aqui, eu tô topando Nossa, né, obrigado Vamos ver, vamos ver o Rue BR Galera, não casa, hein? Já aviso Ah, vai pra merda Viu? Casou, vai pra merda Casou Louca Tá aprovado, hein? Esse suco aqui de melancia É a mão na boca Ave Maria Qual que é o de chocolate? Essa aqui, né? Asmatinha gostosa pra caralho Cozinha Rue BR Já comi dois pastelzinhos normal de queso Agora É o de chocolate com doce de leite E pimenta Nossa, mano Cheira isso aqui As pimentas incandescentes do mato, né? As pimentas incandescentes do mato, né? Lembra da novela? Chocolate com pimenta? Ai, vamos lá O que você acha? Põe a pimenta? Não, né? Pode pôr, pode pôr Pode pôr uma, vai Não, a pimenta é muito forte É muito forte isso aqui É foda Não, mas põe mais caldo aí, ó Calma Um, dois, três, quatro milhões e meio Pode morder isso aí que você vai ver que delícia Vamos ver O chocolate corta a pimenta? Mais ou menos Pode pôr aqui em cima aqui, ó Pro pessoal ver aqui, ó Que é ruê Mas pode pôr mais, deixa o caldo aí Mais um ruê Acabou, acabou Tá bom, vamos lá Meu Deus do céu, né? Deu um calor, meu? Deu um calor? Nossa, só o cheiro disso, ó Sabe como é ser roibear, amor? É assim, ó Ok Ó, abre o pastelzinho Abre o pastelzinho Que delícia Alguém vai se cagar todo Meu, não acredito Eu não peguei, eu não peguei Aí eu não peguei, aí eu não peguei Vamos lá, agora vai, ó Gostou Toma o suco, toma o suco Ai, Eric, é assim que se faz Quando comer pimenta, ó Nossa, Ju Mano Cozinhar o EBR Não aguentou a outra, que é A vermelhinha, suave Mas vamos pra pimenta verde Como chama? Rala? Rala-pana Rala-pamonha Rala-pamonha? Não, rala-pena Só pra você ter ideia Eu vou pôr duas, três gotinhas Foi quatro Foi cinco, tá? Tchau, meu filho Tchau, filho Essa é minha mãe, tá? Que tá atrapalhando o nosso vídeo Nossa, Ju Essa é mais forte, velho Vai, vai É pra finalizar aqui, vai Olha aqui, Ju Grava aqui Vamos lá, vai Final, vou engolir tudo, vai Engolei tudo, hein Que delícia Nossa, meu, olha Olha isso aqui, Ju Caldo amarelo, hein Caldo Suquinho de melancia, vai Amanhã ele vai filmar o pôs pimento Meu, ruim demais Aquele ladinho bom, mas depois mesmo Achou que ia vir na minha casa e comer pastelzinho de boa Não, né, cara? Tem que passar por... Aprovação, né? Rua EBR Cozinha Rua EBR Aêêêêê!